Poema de Natal Enfim chegou o Natal E tá todo mundo feliz Dei um perfume no amigo secreto E ganhei uma caixa de bis A família reunida Alegria até exala Todo mundo de roupa nova Só pra ficar sentado na sala A casa já é pequena Pequena até demais Mas sempre tem um primo Que trai um casal de amigo Que ninguém conhece pra encher mais A mesa está farta Até bonita de se ver Mas nove horas nós já tamo com fome E só depois da meia noite Pra poder comer As tia perguntando Cadê as namoradas Deve ser medo de nós ficar igual elas Tudo encaiada É tempo de paz Tranquilidade e reflexão Mas a criançada liga tudo Os papai noel ao mesmo tempo E ninguém escuta a televisão Aquele tio manguaça Quase me estraga a testa Foi estourar cida de qualquer jeito E acertou a tampa na minha testa Enquanto alguém reclama Do copo de requeijão Em vez de taça Do outro lado Alguém reclama Da farofa com uva passa Na hora dos abraços As roupas são até bonita Mas a turma tá mais suada Do que tampa de marmita Vamos abrir os presentes Que é a hora mais esperada Mas sempre tem um que não ganha E fica com a cara emburrada Mesmo com tudo isso Feliz Natal e boa ceia Se tá ruim pra nós aqui Imagina pro João de Deus na cadeia Oh meu querido Por que que você não se inscreve No canal de uma vez Já que você tá toa E clica no sininho Pra receber as notificações Dos vídeos novos